Opa, galera ligado no DataFood, começa hoje o programa Programetes Podcasts, 10 minutos só aqui na DataFood. Hoje é o Félix Melo, Elênio e o Lucas Rossi. Muito boa tarde, meus queridos. Boa tarde. Oi, boa tarde, quase noite, pessoal. Bastante coisa acontecendo, né? A primeira coisa que eu vou comentar aí, o Lucas Moura deu uma declaração aí que, se o São Paulo quiser ele volta, não tá feliz lá no Potter, o Lucas. Nossa, o Lucas Moura, pra mim, é um excelente jogador, assim, que eu acho que qualquer time no Brasil gostaria de ter um jogador como ele, né? Um ponta, rápido, habilidoso e tomara que ele venha, né? Tomara que ele venha, né? Você acha? Você também acha, Helena? Tomara que ele venha ou não? Eu acho que no futuro ele vem, sim. Eu acho que ele encerra a carreira no São Paulo. Eu acho que ele ainda tem muita coisa pra conquistar com o São Paulo, só que agora, acho que vai demorar um pouco ainda. Eu acho que ele vai ter mais um tempinho ainda de carreira na Europa. Tem muita coisa a fazer pelo Tottenham ainda, depois ele volta pro São Paulo aí pra encerrar a carreira. Eu também acho. Outro dado polêmico que a gente ia falar, o negócio da quarentena. Não foi definido ainda, Helena? Se vai voltar ou não vai, os times do interior vão fazer o quê, Helena? Nossa, tá difícil, viu? Muitos clubes já sofrem com a crise econômica e contratos de jogadores vencendo. Então, assim, a gente não sabe, pelo menos assim, muitos clubes têm uma indefinição, não sabe quando que vai voltar, não sabe se vai ser os mesmos jogadores que começaram o campeonato. Eu acho que provavelmente muitos clubes, assim, não vão ter jogadores pra dois, três meses, vão ter que contratar, puxar da base. Enfim, tá muito complicado, tá muito difícil. Se tá difícil pros clubes grandes, imagina pro pessoal do interior. Tá difícil. Tá difícil. Você que é de limeira aí, como que tá o negócio da equipe de limeira aí, ô Helena? Ah, assim, muitos jogadores já venceram o contrato. Um abraço pro Marcelo Lima aí, meu amigo, repórter, parceiro de Miliano. E o Rodrigo Brito também, que tinha entrado aí, mandou um abraço. Boa tarde, família Datafood. Prossiga, Helena. Boa tarde, Rodrigo, Marcelo. Prossiga do negócio da de limeira. Tá difícil, né? Parou, já saiu tudo. E aí, vai você, vai voltar ou não vai? Eu acho que se voltar, vai voltar, assim, uma bagunça. Eu acredito que não... Eu, assim, tanto pela crise econômica, tanto pelo vencimento de contrato, eu acho muito difícil os clubes do interior voltarem. Mas eu tenho esperança que, assim, tudo se resolva da melhor forma. Mas eu acho difícil e complicado. Eu também acho. Você também acha, assim, Lucas? Eu acho. Os clubes de interior tem muita dificuldade econômica, né? Normalmente já tem a dificuldade. Agora, em crise, pandemia, vai voltar pior ainda. Tendência de voltar totalmente desorganizado. Vai ser difícil. Eu também acho, porque o grande problema que nós temos é a questão econômica, né? Se os times grandes estão pedindo socorro, o que dirá os pequenos? Pois é. Os pequenos não tá... Oi? São Caetano, parece que não queria, não ia querer, falou assim, não vou disputar a série D. Só que aí... Já não vai. Falou que não vai, né? Voltaram atrás mesmo? Então, parece que sim, parece que sofreu uma pressão aí da CBF, da federação, acabaram voltando atrás. Mas essa é a realidade de muitos clubes, né? Vão, infelizmente, vão fechar as portas. Ah, não, não digo, é muito extremo, mas que vão desistir, vão. Vai reduzir o salário baixo. É, mas você acredita, mas você acredita, Helena e Grécio, que vai ser igual... Oi, Grécio. Ia ser? Grande Grécio, um abraço, Grécio. Vocês acreditam que vai ser? Um abraço. Eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai ser. Ah, lá, o Rodrigo colocou ali. Filho, vem do Brasil, mas que devemos voltar ao futebol em 2000. 22 também não, né, Rodrigo? Aí mata o futebol. Nossa, Deus me livre. É muito tempo. Aí não dá, né? A gente não aguenta. Mas eu acho que esse ano eu já fui pro saco, vocês concordam? Ah, com certeza, né? A gente já tá com quase, pelo menos aqui no Estado, com quase 90% aí, quase chegando ao extremo de lotação nas UTIs, sem contar que periferia tá totalmente desamparada. Eu acho que é muito cedo. É, a galera de periferia acha que tá de férias, né? Eles acham que tá de férias. É aquele negócio que a gente falou, o Corona pegou a classe alta que trouxe, que veio de fora, de avião. E foi distribuído. Pessoal, muitos morreram, mas a maioria tinha recurso, se curou, porque ficou no hospital, se curaram. Agora espalhou pros empregados, pra empregada doméstica, aí foi pra periferia. E agora é onde o bicho vai pegar, né? A projeção é muito grande, mas vamos falar de futebol. Bom, falando aí na pandemia, meu, vocês viram que o jogador, os dois do Atlético Mineiro fizeram, gente? Aí não pode, né? Ah, não dá, né? Os caras foram jogadas, se abraçaram, comemoraram. E o Calil, que era o presidente do Atlético, ele é o prefeito de BH, meu Deus do céu, o cara tá cuspindo fogo, meu Rodrigo. Né, Lucas? Não dá. Os caras, sua influência pra muita gente, né? Tem que pensar nisso também. Todo mundo recomendando não sair de casa, não ter contato físico, os caras vão lá, marcam uma pelada, jogador de futebol, um monte de seguidor, vai contra tudo. O profissional da seleção, né? Da seleção equatoriana, no país dele, foi uma lástima, né? O país dele, meu Deus do céu, é uma falta. É o que eu falo, as pessoas tão brincando, né? Tão brincando, né? As pessoas, elas tão subestimando a doença, né? Infelizmente. Eu acho que elas só vão se tocar realmente quando acontecer com uma pessoa muito próxima a elas, quando acontecer com um ente querido. Aí já vai ser tarde, né? Aí não tem mais jeito, né? Aí já é. Quem morre é que sabe. A minha esposa, ela trabalha na linha de frente, a minha enfermina. E ela vê, agora, agora, ainda bem que muita gente tá caindo em si. Muita gente. O pessoal, às vezes, fala dessa loucura aí, do... 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 do Dória, do... Mas se faz necessário, o povo não tem educação. Já tava entregando livros na escola pros aluninhos que estão indicando. Tem um aluno que falou, professor, que saudade do senhor. Aí um pai, um vô lá, falou, é, mas se faz necessário. Eu não acredito que as pessoas acham que não é nada. É o que ele falou, a ignorância de ser humano, né? E vai pagar com o bem mais precioso, né? Que é a vida, né? Sim, infelizmente. O bem mais precioso que você tem a vida, você tem dinheiro e vai pro caixão, né? Porque isso daí é notório. E o futebol lá na Europa, faltando um minuto e quarenta, o futebol lá na Europa tá voltando uns pouquinhos. Mas é estranho, né, Leme Lucas? O cara dois metros, quatro metros de distância um do outro. Não parece futebol, né? Pelo amor de Deus. Não, sem torcida, sem nada. Loucura. Parece que a gente tá num sonho, mas é uma realidade, infelizmente. É muito triste. O abraço do futebol é o contato, né? O abraço, é o sentimento, a flor da pele. Agora tá tudo meio que contraído, todo mundo muito longe. Mas é o jeito que é pra seguir, né? Tem jeito. É, o meu amigo joga lá na Lituânia. Eles voltaram, ele voltou essa semana, mas ele tá bem preocupado. Ele falou pra mim, Félix, estamos muito preocupados, mas teve que voltar, né? Tem contrato, tudo. 9 horas e 20 minutos, 9 minutos e 20 minutos, 20 segundos, 23. Resenha legal, né, Lucas? O que você achou desse formato de resenha? Legal? Poxa, eu achei muito bom, porque não é muito grande, né? Dá pra ver. E a gente toca dos assuntos principais, da opinião, divertido. Achei muito bom. Gostei da ideia. Tem que parar de ser tímido, tá? Porque senão você vai comentar no estádio, meu querido. Tem que soltar a voz aí. Escreve muito bem, mas tem que falar também. Treinar isso daí. Aos pouquinho, né? Lucas, obrigado. Obrigado. Helena, 10 minutos, você tem 15 segundos pra falar. Bate bola muito legal, muito sucinto. Colocou os pontos principais. E é isso. Muito obrigada, Lucas Félix. Muito obrigada pela oportunidade aí de estar conversando, de estar abrindo o jogo aí com vocês. Tamo junto. Aqui, a resenha, só 10 minutos por segundo, eu vejo vocês na aula lá, pra terminar, finalizar o curso de Scout. Valeu? Você ligar no DataFoot, ó, baixa o nosso app DataFoot na Play Store, vai lá, DataFoot na Play Store, o melhor app do Brasil. E nos siga nas redes sociais, Instagram, arroba DataFootWeb, no Twitter, arroba DataFoot, e no YouTube, DataFootWebRadio. 10 e 49, 10 minutos, até mais.